Ijoin 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 I Olá, sejam bem-vindos ao canal Mistério dos Orixás Orunconi, Olojobi e Fassanu E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Ori Já faz um tempinho que eu estou para postar mais vídeos sobre Ori Nós já temos um no canal Mas vou aproveitar esse momento de pandemia Onde algumas pessoas têm surtado Onde algumas pessoas têm perdido o equilíbrio Totalmente, onde nós estamos vendo Cada vez mais pessoas Ficando estressadas, nervosas, perdidas Para falar sobre essa divindade muito importante no nosso culto Tão importante ou mais importante que até o nosso próprio Orixá Nós temos que lembrar que sem ori não fazemos nada Que quando a Lodomare pediu para que Todas as divindades Divindade, desculpa Que todas as divindades Acordassem em um determinado horário Para Para se fazer uma determinada oração O único que acordou foi o Ori Então por este motivo O assunto de hoje É o Ori Vamos, vai ser uma série de vídeos Falando sobre Sobre o Ori Tá bom? Então, antes de começar o nosso assunto sobre o Ori Eu vou pedir para vocês Se inscreverem no nosso canal Ativarem o sininho Para vocês receberem notificação Cada vez que tiver um vídeo novo no canal Assim você não perde nenhum conteúdo Até porque Vai ser uma série de vídeos falando sobre o Ori E em todo o final do vídeo Se não for um Ori Vai ser uma reza Vai ser uma maneira de agradar Acalmar o Ori Né? Para a gente manter nosso Ori Sempre calmo e equilibrado Ainda mais nessa época Tão complicada De nossas vidas Onde temos que ficar dentro de casa Onde temos que trabalhar a empatia ao próximo Né? Empatia é muito importante nesse momento E nós precisamos da ajuda do Ori para isso É... Eu esqueci de colocar aqui Para mostrar para vocês Mas eu ia mostrar para vocês A diferença de um Ibá-Ori E de um Ile-Ori Né? Dentro do culto tradicional Estou falando do culto tradicional de Orixá Não estou falando de Ifá Apesar que a regra é a mesma Tá? Mas Mas o... Nós cultuamos Né? O... O Ori É... Com a... Com a representação Ou dentro do Ile-Ori Bem diferente do que acontece na diáspora Que existe o Ibá-Ori Que foi inspirado No... No Ibá-Jamanjá Em algumas famílias coloca o tal Outras famílias não colocam Mas geralmente É quatro... Quatro em dez, né? Tinha de ferro Quatro búzios E uma pedra Né? Um cristal Né? Esse é o Ibá-Ori mais simples Do culto da diáspora Que é inspirado sim Na... Em Iemanjá Porque assim eles acreditam Que Iemanjá tem a ver Com Ori Quem é de culto De... De Ori De Leda Né? Sabe que É um... É um... É um engano É um... É um erro Mas É... Não tô aqui pra criticar Não é esse O... 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 O foco do vídeo É só realmente pra fazer a separação Né? E deixar bem claro Que nós vamos falar De Ori Ele é da... Né? É... Divindade Que... Está... É superior a... Ao panteão dos orixás Tá? Deixar bem claro isso Então Não tem nada a ver Com Iemanjá Não tem nada a ver Com aquele Ah, mas você não tem Ibá-Ori? Eu tenho Ile-Ori Assim Eu guardei meu Ibá-Ori Na época Ainda tenho guardadinho Tá lá Cantinho Mas O conhecimento chega A gente pega a mofa Não vou deixar ali Pra lembrar que um dia É... Foi ali Foi ali meu início Foi ali minha raiz Né? O IFA Ele não Ele não pega suas coisas Né? O verdadeiro sacerdote De IFA Ele não vai chegar pra você E vai falar Olha isso aqui tá errado Droga fora Não é assim Ele agrega coisas ali E ele mostra pra você E automaticamente Você mesmo vai Né? Falando Eu vou guardar como lembrança Mas eu vou seguir esse caminho Mas então Como já falei Né? Existe uma grande diferença Mas que O importante é a sua fé E você Não precisa exatamente É... Ter o Ile-Ori Pra cultuar o seu Ori O culto ao Ori Ele é diário Tá? Ele... Você pode acordar de manhã Como outras religiões fazem Sempre que você acorda Ah, faz uma oração Então Você que é de culto ao Ori Acorda de manhã Segura seu Ori Recita um Ori Umas três, quatro vezes Recita um Adura Umas três, quatro vezes Fecha os olhos Fecha os olhos, né? Faz umas duas, três vezes Quantas vezes, quatro Quantas vezes você achar importante Depois vai fazer suas coisinhas Acordou três, quatro horas da manhã É um horário muito bom Pra você louvar o Ori Vai lá Bota a mão Não precisa levantar Não precisa sentar A limpeza onde você tá Bota a mão no seu Ori Ori-Mio Share-Refumi Ori-Mio Share-Refumi Ori-O-Kane Share-No-Ka Ori-Mio Share-Refumi Reza, louva o teu Ori E depois você pode voltar Dormir até a hora De você ir trabalhar Sem Ori Nenhum Orixá Pode te abençoar Nós precisamos De um Ori A coelha Nós precisamos Ter Nós que somos De culto tradicional Que o nosso Ile-Ori Nosso Ori-Bibó Que é a forma correta De se cultuar Ori É a forma correta De se Louvar Né O nosso Ori E nós usamos Ali No No Ori-Bibó Algumas oferendas Como o gin Água Obi Orobo É Aquele coco seco É muito bom Pra lavar o Ori Muito bom Mesmo Tá Se você faz Qualquer ritualística Pra Ori-Chá Antes você precisa Louvar a Ori Ori é muito Importante E isso nós vamos Encontrar em diversos Obus Em diversos Não é um só Tá Não é só em Em orosun 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 Medi Oieko Medi Atural Atural B Medi Atural B É Ogunda BD Né É Edi Obey Medi Obey Medi Entre outros É O dos que sempre falam De 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 Ori Então é muito importante Ah mas o que que eu posso Oferecer pro meu Ori Se eu não tenho Ali a representação Se eu não tenho ali O meu Ori Bibal Né O que que eu posso É Fazer Você pode Pegar um Ubi Uma Kassar Colocar no seu Ori Rezar Nessa reza que eu já passei lá no início Ori Miocha Lelé Fumi Ori Oka Lishanu Oka E E oferecer Coloca um paninho branco Vai dormir Tá E oferece Ori Alimentar Ori Agradar Ori É de suma importância Principalmente Nessa época Ah você tem família Faz uma oração em família Né Reúna a família Pra todos louvarem Cantarem junto Aproveita esse momento E ensina a família Né Os filhos A esposa Se é a esposa Que tá vendo esse vídeo Ensina o O Marido Sabe Todos louvando Acorda seus filhos Cantando Olha que lindo Olha como é Você já Vai É É É É É É Chamar Acordar o Ori Das crianças Com sua voz Sempre Ori Mi O Sare Fumi Ori O Nishani O Faz Faz isso Acorda seus filhos Assim Você vai ter um dia Mais equilibrado Você vai ter crianças Cada vez mais calma Porque o Ori Vai entendendo Que ele tá sendo louvado E vai entender Qual é o seu pedido De crianças mais calma Dentro de casa Na mais nessa época Porque a gente não pode Deixar as crianças na rua Porque eles podem trazer Uma doença Pra dentro de casa Recita Recita Tem Oriki Pra Ori Ori Nishel Perê A T.T.B.N. Orixá Esqueçam De louvar Sempre Ori A Sempre oferecer Que você Sempre que vocês puderem Oferece ali Um Obi Um Akasá Pro seu Ori Oferece um Orobô Pra ter Tempos Mais Calmos E equilibrado Numa época Tão difícil Que é essa Do coronavírus Essa pandemia Onde nós temos Que usar máscara Nem sei onde tá a minha A minha tá ali Próximo vídeo Eu vou mostrar Onde nós temos Que usar máscara Onde nós temos Que cuidar Muito Da família Você precisa do Ori Nenhum Orixá Pode te abençoar Você precisa do Ori Pra que isso aconteça Tá Nós vamos falar também Sobre ancestralidade Algumas outras oferendas Como é de Aro É comum Pra trazer agilidade Rapidez e equilíbrio Pro seu Ori Nós vamos falar também Sobre Algo que eu quase não vejo Ou nunca vi Ninguém falar Sobre a importância Do dedão esquerdo Direito No culto Do Ori Né Ori e Se É muito importante Eu vejo as pessoas Falarem muito de Ori Odé Ori Inun Né Ori Akoere Ori Bibó Mas Ori e Se Nós vamos falar Em breve Nessa Dia sim Dia não Vai ter vídeo aqui Pra vocês Novinho Falando sobre Ori Né Vai ser uma sequência De vídeo Vai ser Pra vocês Aprenderem E cada vídeo Vai ter Ori Kim Cada vídeo Vai ter Uma Fó Cada vídeo Vai ter algo Que você possa Oferecer Nesse vídeo Eu ando com a vocês Né Pica O O Obi Com a mão Tá Com a unha Mistura Com Com a Caça Faz um bolinho Coloca E reza Pede pra seu Ori Te dar Calma Equilíbrio Serenidade Bons pensamentos Bom som Tá bom Esse foi o nosso vídeo Muito rápido Sobre Ori Lembrando a vocês Que Ficou com dúvida Deixa na descrição Quer saber Alguma coisa Específica Sobre Ori Deixa Deixa escrito Tá ok Nos comentários Que nós vamos No próximo vídeo Já atender O seu pedido Porque como eu disse Vamos fazer uns 4 ou 5 vídeos Falando Apenas Sobre Ori Então Deixa no comentário Qual a sua dúvida Qual o seu pedido Sobre Ori Quer um Ori Que é mais fácil Do que uma Dura Então a gente Vou deixar um Ori Que é uma Súplica O que você quer Sobre Ori Qual o seu problema Deixe no comentário Ou procure Nos procure Na nossa página No Facebook Chamada Mistério dos Orixás No Instagram Mistério dos Orixás Olojobi Ou Também no Facebook Olojobi Façano Vai estar escrito Por aqui Vocês Fiquem atentos É só copiar E jogar nas redes sociais Que nós estamos lá Tá ok Múdibá 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 Múdibá